E aí pessoal, eu sou o Gesser e muito bem vindos a mais um vídeo. Bom, nesse eu estarei revelando alguns segredos aí do WhatsApp, beleza? Que talvez você não saiba. Tranquilo? Então, vamos nessa? Bom pessoal, antes de estar dando prosseguimento, já deixe seu like para me ajudar. E caso você não seja inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui ativando o sininho também, beleza? Bom, então vamos para o vídeo aí. Bom pessoal, a primeira dica é como você está colocando a sua escrita, como você está escrevendo de modo ineglito, de modo que ela fica itálico, de ladinho, ou com aquele risquinho sobre a palavra ou a frase inteira, beleza? Então vamos lá, como é que você faz de modo ineglito? Você coloca asterisco, escreve o que tiver de escrever e depois fecha com asterisco novamente, entenderam? Bom, e se você quiser escrever uma frase ou uma palavra com risquinho sobre a mesma, você coloca, começa com til, coloca o que tiver de escrever e depois fecha com til e dê enter, beleza? Ou envia que irá aparecer aí a palavra ou a frase com risquinho sobre o mesmo, tranquilo? Bem simples. E agora para você escrever de modo itálico, ou seja, de ladinho, basta você começar com underline, que é um tracinho na base da letra e depois, no final, você coloca underline novamente e envia, sem espaço nenhum, beleza? Bom pessoal, a próxima dica aqui, a dica 2 no caso, é você descobrir se tem alguém te monitorando, tá? Se tem alguém acessando o seu WhatsApp junto com você, entendeu? Então como é que você vai estar descobrindo se o seu WhatsApp está conectado em outro dispositivo, seja ele um computador, por exemplo, que você esteja utilizando e outra pessoa esteja vendo você conversar com alguém e está utilizando, beleza? Então vamos lá, você vai estar clicando aqui nos três pontinhos no canto superior direito, vai vir aqui em WhatsApp Web, aí vai aparecer aí um processo de escaneamento de código, beleza? De código QR, se eu não me engano, beleza? Aí o que você vai estar fazendo? Você vai clicar aqui em OK, entendi, e se no seu celular, no seu dispositivo, estiver aí o processo de escaneamento como está acontecendo no meu, estiver aí escaneando, tentando escanear alguma coisa, isso significa que ninguém está acessando o seu WhatsApp além de você, beleza? Mas se aparecer aqui algumas opções de navegadores, que você talvez tenha acessado em uma lan house, ou em outro lugar que tenha computador e você tenha deixado logado, provavelmente a pessoa que estiver no computador que você utilizou pode estar vendo aí você conversando ou utilizando o WhatsApp. Então basta você selecionar a opção e procurar a opção de excluir ou deslogar, beleza? Geralmente a gente faz isso, isso acontece no computador, quando você acessa o WhatsApp no computador, tranquilo? Bom, e na dica 3, é para você estar descobrindo se a pessoa que você enviou a mensagem está online ou visualizando a sua mensagem ou não, beleza? Então como é que você faz isso? É bem simples. Geralmente, quando a gente manda aí uma mensagem para a pessoa, aparece lá verificado e visualizado, ou seja, os dois Vzinhos no canto fica azul, e quando a pessoa recebe e não visualiza, ela fica cinza, beleza? Então você vai estar descobrindo se a pessoa está visualizando a sua mensagem ou não. Então vamos lá, eu vou estar colocando aqui, mandando uma mensagem, enviado e não visualizado. Então como você descobre se a pessoa está online e viu a sua mensagem e não apareceu para você que ela visualizou? Você vai fazer o seguinte, você vai gravar simplesmente um áudio, porque quando você grava um áudio, a configuração que ela fez no WhatsApp não tem como limitar, ou seja, não tem como ocultar a visualização através de uma gravação feita, beleza? Uma gravação de voz, tranquilo? Então basta você fazer uma gravação de voz e irá aparecer se ela está online e visualizou, está visualizando a sua mensagem, está te ignorando ou não, beleza? Bom pessoal, a quarta dica é como você está removendo ou apagando as mensagens aí que você tem enviado para algum grupo, ou para alguém que você esteja conversando, tranquilo? É bem simples, você vai estar selecionando aí a mensagem que você deseja ocultar ou remover, tanto para a pessoa que você mandou como para você, basta estar selecionando, clicando em cima da mensagem, irá ficar uma seleção azul, aí depois você vem aqui nessa lixeirinha e depois irá aparecer um pop-up com três opções, apagar para mim, cancelar ou apagar para todos, tá? Aí você clica, caso você queira que apague para todos, a última opção, beleza? Se quiser apagar só para você, a primeira, ou cancelar, sair desse pop-up, a do meio, tranquilo? Bem simples, prontinho. Apaguei a mensagem para mim e para a pessoa lá também que recebeu, beleza? Para o receptor. Bom pessoal, e a quinta dica, a quinta e última dica, é como você está acessando aí o seu WhatsApp pelo computador, beleza? É bem simples, eu estarei deixando aí o link desse site na descrição, estarei ensinando passo a passo de como você estar acessando aí o seu WhatsApp através do seu computador, do seu PC de mesa ou notebook, tá? Bem simples. Nesse caso aqui, eu estou baixando o setup para o meu computador, mas você pode estar clicando ali em WhatsApp Web, tá? No alto da página, irá aparecer aí um código para você estar escaneando. Lembra que a gente fez o escaneamento lá no início? Para descobrir se tem alguém monitorando o seu WhatsApp, te espionando? Então, você vai utilizar aquele formato que a gente fez para estar escaneando esse código e ele identificar aí o seu WhatsApp, beleza? Então, você vai abrir o site, deixar esse código aqui aberto, vai vir lá no seu WhatsApp, no seu dispositivo, vai estar clicando nos três pontinhos e depois vai vir aqui em WhatsApp Web. E depois, você vai estar posicionando o seu celular na frente do seu notebook, tá? De modo que ele escaneie o código que apareceu aí na tela, beleza? Prontinho, ele escaneou aqui de modo bem rápido. Assim que você posiciona, ele já faz o escaneamento. Prontinho, pessoal, aí está. Eu estou conseguindo acessar aqui o WhatsApp através do meu notebook, tá? As mensagens estão carregando aqui. Então, o que você fazer no WhatsApp no seu celular, no seu smartphone ou no seu iOS, irá ir fazer também no computador, beleza? Se você mandar uma mensagem no computador, irá aparecer também no WhatsApp para a pessoa ou para o grupo que você mandou, tranquilo? Aí tem as mesmas funções, tá? Você pode estar acessando com calma, bem simples. É a mesma coisa aí do seu aparelho. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, no próximo vídeo eu estarei dando mais dicas aí relacionadas ao WhatsApp, beleza? Outras funcionalidades aí que eu achar, que eu descobrir, eu estarei fazendo um próximo vídeo e postando aqui no canal, tranquilo? Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado aí com mais esse vídeo, dando essas dicas aí para o seu WhatsApp, tá? Espero que tenham sido úteis, beleza? Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo para nos ajudar na divulgação. Qualquer dúvida, você pode estar deixando aqui abaixo nos comentários. Até o próximo vídeo, então, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!